Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou a tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Não interessa, não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? É pra gravar? Grava. Tchau.